Música Está no ar o jornal Panorama, a sua fonte de informação sobre as atividades realizadas no Legislativo Estadual. Cultura da paz, deputado pretende impedir a fabricação e a venda de armas de brinquedo. A matéria em tramitação na casa é do parlamentar doutor Hércules. Você vê no dia a dia, no grande noticiário, os assaltos com arma de brinquedo. Se não fosse só isso, na verdade, nós precisamos ter a cultura da paz, precisamos ter a cultura de paz. Transmitir para as crianças, para os filhos, ao invés de você dar um revólver de brinquedo, você dá uma bola. Para uma menina, você dá uma boneca, dá um quebra-cabeça para o menino, para a menina. Na verdade, tem que diminuir, a gente está cansado de ver esse número de assaltos tão grande com arma de brinquedo. Então, nós queremos essa proibição. É mais uma ferramenta, vai resolver? Não vai resolver tudo, mas um pouco. Projeto de lei que garante redução em pedágio para motoristas com mais de 60 anos, foi encaminhado para análise das comissões temáticas do Legislativo. Quem fala sobre esse benefício para os idosos é o autor da iniciativa, o deputado José Esmeraldo. Todas as pessoas que tiverem de 60 a mais de idade, anos de idade, com certeza ficam sujeitos a pagar 50% do pedágio. Nós temos que dar condições de vida a essas pessoas, nós temos que dar qualidade de vida a essas pessoas. Essas pessoas já trabalharam muito, já deram bastante de sua vida para o desenvolvimento do nosso estado, do nosso país. Então, cabe a nós, representantes da sociedade, vermos que essas pessoas precisam de um apoio. E o apoio é o de ir e vir. Por isso, eu tomei a liberdade de fazer esse projeto de lei que vem exatamente beneficiar todos que tiver acima de 60 anos de idade, pagando apenas 50% do pedágio em qualquer local que porventura venha a passar. E começou a tramitar na Assembleia Legislativa a proposta do deputado Euclério Sampaio para proibir a cobrança de taxa casada de água e esgoto. O parlamentar explica a matéria. É um decreto legislativo que suspende alguns artigos da resolução 08 da Arce. Resolução essa que dá autorização para que a Cezã possa cobrar e efetivar taxa casada de esgoto com taxa d'água. O que eu não acho correto. A água é um produto que é vendido pela Cezã ao cidadão do nosso estado. E o esgoto nada mais é do que o dejeto dessa água. Então, é inadmissível que a Cezã queira cobrar para dar fim ao resíduo da água. Você não pode condicionar o fornecimento de água ao pagamento do esgoto. Isso é a maneira, mais uma das violências que é praticada contra o cidadão do nosso estado pelo poder público. Ao recusarem um novo contrato ou a renovação de um seguro, as empresas devem informar aos consumidores o motivo da recusa. O projeto, já aprovado em plenário, é da deputada Lúcia Dornelas. A gente vê vários consumidores reclamando que ao renovar o seguro, a empresa seguradora, por algum motivo, não quer renovar. Às vezes, se for seguro de veículo, por exemplo, quando tem muito sinistro durante o ano, ou às vezes, quando é outro tipo de seguro, se teve problemas em que o seguro teve que arcar com os problemas, aí não quer renovar. E não justifica, apenas diz que não vai renovar. Agora, a lei garante ao consumidor que a seguradora, ao dizer não a uma renovação de contrato, precisa explicar as causas para que, então, o consumidor possa reagir e entrar nos órgãos de defesa do consumidor para garantir que ele possa renovar seu seguro. Deputado Ismael de Almeida quer a criação do Conselho Estadual em Defesa da Família. A proposta foi feita ao Executivo Estadual por meio de indicação parlamentar. Desde o início, aqui nesse parlamento, nós temos defendido a família, porque nós entendemos que a família é a base, é o alicerce de toda a sociedade. Então, por isso, a nossa luta em defesa da família. E agora nós apresentamos uma indicação encaminhando ao governo do Estado um projeto de lei para que ele envie aqui para a participação da Assembleia, onde nós estamos propondo a criação de um Conselho Estadual em Defesa da Família. Por quê? Porque todos veem aí como é que a família tem sofrido ataques direto, diário, sendo sido... estão querendo, assim, praticamente destruir a família. Por isso, a importância desse Conselho, né? Onde estão ali representantes da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, padres, pastores, das entidades que trabalham na questão da família, estão ali sentadas, estão ali discutindo política, discutindo assuntos realmente que vêm de encontro à família. E já que o assunto é família, o Plenário do Povo desta semana levanta a discussão sobre um tema polêmico envolvendo pais e filhos. É possível educar sem castigo físico? No Brasil, um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados prevê a punição de pais ou responsáveis que baterem nas crianças e adolescentes. Mas o que a população pensa sobre esse assunto? Confira com a gente. Eu acho que uma palmadinha não faz mal a ninguém, não. Não é você maltratar a criança, é torturar uma criança. Eu acho até que a tortura psicológica é bem pior do que uma palmada e se faz tortura psicológica direto em tudo que é criança, em qualquer lar que a gente vai. Existem outras formas de educar. Por exemplo, sentar, conversar com seu filho, expor os fatos. Não há necessidade de violência. Então, realmente, é uma lei ótima e que tem que ser levada a sério. A forma de se educar a criança não é com agressão, né? A gente já vive num país, assim, que é muito visto, tanto aqui dentro quanto internacionalmente, que é um país que tem muita violência. E a formação de uma criança, ela começa dentro da família. E se ela é uma criança que vive num ambiente que tem violência, que ela é agredida pelos pais, consequentemente, ela pode se tornar um adulto que vai ser agressivo também. Bater de machucar é errado, mas dá uns tapinhos de leve. Para aprender, eu acho certo. E a criança merece de vez em quando. Bater não resolve, não. Educação em casa que... conversa que é melhor. Tudo se resolve com uma boa conversa e educação. Se educando, tudo se resolve. Eu acho que a questão da agressão física não deve ser tão levada à parte. Bater no... você está colocando medo na pessoa, você está se impondo. Eu acho que respeito, se confia, consegue com conversa. Eu acho que conversando você consegue que a pessoa te entenda melhor. E o Jornal Panorama fica por aqui. Mas você pode continuar acompanhando outras atividades dos deputados por meio do nosso site oficial e também das redes sociais. Muito obrigada pela audiência de sempre. E claro, eu te espero em nossa próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho